Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente dos vídeos que eu faço, hoje eu não vou ensinar nada, vou mais demonstrar, também não vou instalar, não vou configurar nem nada, vou só mostrar para vocês aqui, tá? Os meus top 15 aplicativos que eu uso no meu telefone, tá? Um primeiro detalhe, é para Android, eu não uso Apple, então eu não sei o que teria disso aqui lá igual, ou um substituto, e imagino que alguns aqui também não teriam soluções iguais, tá? Quando chegar lá vocês vão entender. A segunda coisa, a parte de suíte de Office eu deixei para depois, vou fazer um outro vídeo especificamente para ela, tá? Bom, então vamos lá, só aumentar o nozático para vocês aqui, vai ficar melhor de ver. Primeiro aplicativo, esse SIM card aqui, esse SIM card no aplicativo que ele só mostra informações do seu chip, tá? Para mim foi importante e útil quando eu fiz uma portabilidade aqui na Espanha, então eu precisei dele, eu acho que precisava esse dado aqui, sei lá. Enfim, tá aqui, ele mostra as informações do seu SIM card, aqui na aba contatos mostram seus contatos, que estão no chip, eu não costumo deixar contato no chip, então por isso que tem poucos, e é isso aí. Segundo, é esse call recorder aqui, eu não tenho telefone que não tenha esse aplicativo instalado. Isso aqui serve para quê? Gravar todas as chamadas que são feitas no meu telefone. Foi com esse aplicativo que eu consegui provar para claro que eu não devia eles, que eles cometeram um erro, e não eu, tá? Nós chegamos aí para a justiça, mas eu tinha todas as provas necessárias, tá? Então, você pode gravar automaticamente todas as chamadas, tá? Você pode vir aqui em ajustes, vou gravar todas as chamadas e tudo mais, configurar tudo que você quer, como você quer, etc e tal. E também pode vir aqui em conta de nuvem, né? E colocar o Dropbox para você poder sincronizar elas. Mas, teoricamente, não são todas as chamadas que vão direto para o Dropbox, tá? Seriam as chamadas salvas aqui. Você tem que clicar aqui na chamada e mandar, clicar naquele disquetezinho para salvar. Aí sim, ele vai ser feito o upload para o Dropbox, beleza? Dropbox é inclusive um dos aplicativos que eu vou mostrar para vocês hoje. Bom, vamos lá, no Google aqui. Aqui nós temos dois aplicativos que eu acho bem interessante para vocês. O primeiro é o Keep, tá? Deixa eu ativar o tema escuro, nem sabia que tinha. Eu abro até ele um pouco, não muito aqui, mas eu abro mais o computador. Mas exatamente esse fato. O Keep são notas, tá? Notas você pode anotar. Esses aqui são os vídeos do canal, por exemplo, pessoal. Você pode anotar aqui e abrir em qualquer outro dispositivo Android ou computador. Você entra na internet, vai lá keep.google.com e vai abrir essas mesmas notas aqui. Pode organizar elas em colocar pino para poder ficar aqui em cima, trocar as cores e etc. É bem útil como notas para você guardar, que você precisa dela em vários lugares. E detalhe, tá? Salve nuvem. Então, se você perder o telefone a trocar, você não perde nenhuma nota. O que aconteceu muito, por exemplo, com a nota do Samsung, que já vem instalado aqui. O outro aplicativo é o Google Rewards, tá? Esse aplicativo aqui é o seguinte. Você vem aqui, baixa ele e tal. Vai abrir uma única vez para configurar. Tem umas perguntinhas lá, meio tranquila de se responder e tudo mais. Quando o Google tiver alguma pesquisa, ele vai passar a pesquisa para você. Vai deixar uma notificação aqui, você vai fazer a pesquisa que tem e você vai ganhando dinheiro para essas pesquisas, pessoal. Não ganha muito dinheiro, ganha pouco. Tem pesquisa que dá R$0,08, R$0,15. Já tive uma de R$0,40 e pouco centavos. De pouquinho em pouquinho, você vai ganhando bastante. São só perguntas. Conhece a marca tal? Você usa serviço da empresa tal? Você gostaria de comprar tal marca, tal coisa? Você viu um vídeo assim? Você viu um anúncio assado? São coisas bem tranquilos, assim. Eu não acho intrusivas na nossa privacidade, não. E depois desse dinheiro, você faz o que dele? Você recebe para a conta? Não. Você pode comprar aplicativos na Play Store. Quando você vai comprar aplicativo aqui agora, você vai ter esse dinheiro disponível para você em conta. Hoje eu tenho pouco, porque eu troquei o país, o meu Google. E eu vacilei bastante. Eu tinha quase R$30,00 na minha conta quando o meu Google Play estava configurado para o Brasil. E eu queria baixar o aplicativo, coloquei o regional da Espanha, coloquei o Google Play para a Espanha. E aí eu percebi que eu não podia comprar nenhum aplicativo daqui com os meus reais. Eu tive que meio que zerar meu rewards aqui e começar de novo em euro, né? Foi uma burrice muito grande de mim que eu fiz. Eu achei que o dinheiro se converteria, mas não se converteu, eu perdi. Então fica também para vocês isso aí. Configurar logo o país certo. Se você quer mandar a configuração do país, compra, gasta esse dinheiro primeiro, tá? Bom, vamos para o próximo. O próximo aqui é o WhatsApp Clone, tá? Eu acho que ele está desconfigurado aqui. É isso aqui. Nada mais é, entre aspas, é brincadeira, viu, pessoal? Aquele negócio de visualizar o WhatsApp dos outros, né? Login aqui. Você pode fazer um login aqui. Eu não lembro muito minha senha. Vou tentar aqui alguma coisa. Esse login é como se fosse criar uma conta no aplicativo, tá? Ainda não é login de nada de WhatsApp nem nada, não. Não, não é. Não lembro minha senha. Mas o fato é, depois que você configura ele, você vai ter um WhatsApp de outra pessoa aqui. Eu acho ele útil, por exemplo, eu tenho um tablet e eu quero, quando eu tiver com o tablet na mão, ter acesso ao meu WhatsApp, já que Facebook, Instagram, tudo eu tenho acesso por lá. Vamos dizer, entre aspas, autêntico e genuíno, né? Eu posso ter esse acesso ao meu WhatsApp de lá. Pessoal, isso aqui eu quero, eu chamo a atenção de vocês, tá? Usem com responsabilidade. Lembrem-se, vigiar é ruim, viu? Vigiar o marido, a mulher, o namorado, a namorada, viu? Coisinha feia, tá? Então, responsabilidade nisso aqui. Eu tô ensinando isso. Usem como quiserem, mas não quero que seja usado. Não ensino com o intuito de cessar a liberdade de ninguém, tá? Pra música, nós temos aqui o Soundcloud. É quase um Spotify, só que eu achei bem legal as musiquinhas que vem nele aí. Você pode pesquisar, por exemplo, por estações ou por artistas e tal. Eu vou deixar pra vocês aí um artista que eu gosto, Vic Grimes, tá? São músicas mais desse cara aqui, por exemplo, mais eletrônicas. Então, eu vou deixar um... Mas é isso, cara. É só um aplicativo de música. Não tem nada demais aqui, não, tá? Um outro também que é bem famoso, mas às vezes o pessoal não conhece. Eu vou mostrar o Shazam. Shazam é bem simples. Você vai clicar nesse S grandão que tá aqui no meio enquanto tiver tocando uma música do seu lado. Ele vai ouvir a música, vai reconhecer a música, vai te falar qual música que é essa que você ouviu. Por exemplo, eu tenho aqui um exemplo do meu histórico, né? E detalhe, fica salvo no histórico. Então, você pode vir aqui e ouvir no futuro e tudo mais. Vamos que eu tava ouvindo e gostei. Liguei o Shazam e ele identificou a música. Você pode tocar no verdinho aqui e vir ouvir ela no Spotify inteira, porque no Shazam você só ouve um pedacinho da música, você não ouve ela inteira. Então, não vai servir pra você ouvir a música, mas sim identificar ela. E o outro é esse Letras aqui. Esse Letras é daquele famoso site letras.mus.br, tá? O que ele faz? Você pode pegar, por exemplo, as letras do... Quando você põe uma música pra tocar, qualquer, você pode vir aqui, por exemplo... Deixa eu ver se eu mostro pra vocês. Deixa eu tirar essa aqui, por exemplo, daqui rapidinho. É aquela... Vamos pegar a Gorila que tava tocando. Gorilas. Ó, ó, ó. Rapidinho, pessoal. Não sei porque vai ser propaganda aqui não, deve ser algum... Ah, do cronomatizado, tá? Bom, vou tocar a música do Gorilas num aplicativo independente, um aplicativo de música da própria Samsung. Ele identifica a música e me dá a letra dela aqui. Certo? Então, olha aí. Tá aqui a letra da música e eu, inclusive, pode vir aqui e pegar a tradução pra poder ler. Então, é basicamente isso que ele faz, tá? Não faz nada além disso aí, de mostrar a letra. Mas eu acho bem legal, bem interessante. Próximo, a RealCalc. É uma calculadora científica, tá? Ela é um pouquinho mais completa que as calculadorazinhas que costumam vir no Android, pelo menos as que eu conheço. Ah, mas eu não gosto de calculadora. Beleza, mas eu tenho aqui, por exemplo, uma... uma raiz quadrada, uma... uma potenciação, entendeu? Você pode ter umas coisinhas ainda básicas nela aqui também. Por exemplo, 5... Ah, cadê o shift? Cadê o shift? Cadê o shift? Shift ao quadrado. 25. Então, é uma calculadora que eu achei muito boa. A interface é bem simples, ela é bem leve, ela tem bastante função. Pra quem sabe usar, é ótimo. É... Enfim, é isso aí, tá? É pi. Aí, ó, o número pi. E por aí vai. Eu achei ela muito boa. Detalhe, a minha versão é a versão Pro, tá? Eu comprei essa versão Pro num dia que a Google Play fez oferta. Eu acho que eu paguei poucos centavos por ela. Era uma oferta de pagar, tipo, um centavos, nove centavos, uma coisa assim, tá? Paguei realmente muito pouco por ela. Mas a versão gratuita, realmente, também é tão bom quanto. Eu acho que só vai ter propaganda ocasionalmente, igual aquele WhatsApp quando apareceu ali. Próximo, né? O VUZI. Um torrente, um torrente como qualquer outro torrente, tá? É... Coloquei ele aqui na lista, pra você saber que é possível baixar. Hoje em dia os telefones tem bastante memória, então você pode baixar um torrente, um filme, alguma coisa que você queira por aqui mesmo, no celular. E, bom, guarda, apaga, faz o que você quiser depois no final. Mas tem sim maneira de usar torrente em celular. E tá aqui o VUZI pra mostrar. É... Quando você põe algo pra baixar, você pode fechar o aplicativo e continuar usando o celular, que vai ficar na notificação aqui também. Agora, como não tem nada, ele, vamos dizer assim, se fecha, né? Próximo, mais um. O Silence. Esse Silence aqui, ele é bem legal. Você pode vir aqui, ó, adicionar evento. Tá? Vou criar um evento. Eu vou pôr um nome e eu vou colocar o tempo que o evento começa e termina. Né? O Start aqui, o End aqui. Se eu quero repetir ele nos dias da semana, por exemplo, segunda a sexta, ou segunda e quinta, coisa do gênero. E o Tugle. Tugle aqui, eu posso colocar o quê? Pra tirar o... o volume do celular, de toque, notificação, de mídia, de alarme, ligar ou desligar o Wi-Fi, Bluetooth e os dados. Ou seja, eu vou automatizar o silencioso ou as redes do meu celular. Você vai ligar ou desligar de acordo com o horário e dia, tá? Quando eu ia pra faculdade, quando eu trabalhava em escritórios, me era bastante útil. Eu não tinha que ficar colocando e tirando o telefone silencioso. Quando eu entrava e saía de aula, eu entrava e saía do trabalho, porque já era automático. Eu configurei os horários que eu trabalhava e estudava, já era automático, tá? Próximo. Esse Drawers aqui. Esse Drawers aqui, ele é bem simples a configuração dele. Você pode colocar aqui o número de gavetas, a quantidade de aplicativos em cada gaveta, mas são muitos, só pode ter 5 gavetas, pode ter 5 gavetas, 5 aplicativos e a posição deles, né? Como se fosse a posição. Mas o que é isso? É isso aqui, ó. Exatamente isso. Eu coloquei 2 aqui no meu caso. Os 2 caram com 3 aplicativos, tá? E eu posso ir e voltar. É mais ou menos igual esse negócio aqui do Edge da Samsung, só que só para o aplicativo. Você pode pôr contatos, algumas outras coisinhas também, mas é isso aí que ele faz, tá? Essas gavetinhas aqui. Então, a configuração também é bem simples e me é muito útil. Vamos ver se eu acostumei com isso aqui. Aquilo lá é bastante útil. Eu tenho aqui esse DU Recorder, que é exatamente o aplicativo que eu estou usando agora para gravar a tela para vocês, tá? Que é esse aqui de cima, ó. Então, ele grava a tela. Você tem aí bastante configurações nele, sobre resolução, qualidade de vídeo, frames por segundo que ele vai gravar, e etc e tal, né? Então, é um aplicativo que eu achei bem completo e me é bastante útil hoje. Dropbox. Famoso Dropbox, tá? O Dropbox eu uso ele para duas coisas, pessoal. A primeira delas é o backup da minha câmera, né? Então, toda foto que eu tiro e vídeo que eu tiro é subido para o Dropbox. Se eu perder o telefone e ele estragar, ou for roubado, ou qualquer coisa do gênero, eu tenho o backup das minhas fotos. Você pode configurar se vai subir as fotos só por Wi-Fi ou com dados também, se você vai subir vídeos por dados ou só fotos, etc e tal. Também uso ele para bastante coisa, então, documentos que eu tenho no meu computador eu posso passar para cá, eu posso ter acesso ao celular. Me é bastante útil também fazer os posts quando eu posto algum vídeo, os posts que eu faço em rede social, eu ponho uns thumbnails aqui, para poder fazer download, para transferir do computador para o celular, por exemplo, que eu faço os posts do celular. Então, me é bastante... Opa, estava abrindo ali. Alguma coisa. Me é bastante útil, viu, pessoal? Embora o Google tenha um tradutor, que é o tradutor do Google, que também é bastante bom, que também é bastante útil, com o passar do tempo, vivendo aqui na Espanha, eu aprendi a gostar de outro tradutor, que é esse daqui, ó. Tá? É basicamente a mesma coisa, pode escolher os idiomas, pode fazer download dos idiomas, para usar offline, ó. E aí você escreve o que você quer aqui, por exemplo, de português para espanhol, e pode ouvir o resultado. Opa, está muito baixo. Sabe? Então, assim, me é bastante útil. Hoje eu estudo alemão, hoje eu falo um pouquinho de espanhol, então, uma palavra ou outra que eu não sei, eu acabo usando ele. Está até aqui, ó. O atalho dele. Eu acabei preferindo esse aplicativo sobre o Google com o tempo, porque, no final, às vezes o Google não conseguia achar uma palavra ou outra, enquanto esse conseguia. Esse tratamento também de tradutores. Temos aqui esse look-up. Esse look-up, o que esse look-up é? Ele é como se fosse um dicionário, tá? Só que ele é a seguinte maneira, por exemplo, eu venho aqui numa página da internet, seleciono a palavra que eu quero, dou os dois pontinhos aqui, e venho aqui, ó, um look-up. Ele vai olhar para a minha tradução. Esse WordNet já vem como padrão dele, tá? E eu coloquei também outro serviço para procurar. O Google. Então, ele vem me trazer o dicionário, a tradução, desse, dessa palavra aí. Então, olha só. Tem aqui o significado de qualquer e tudo mais. E é bastante útil, tá? Eu estou usando o navegador Chrome. Eu não sei se isso aí pode mudar, no caso, aonde vai estar esse atalho aqui do look-up, tá? Mas, enfim. É isso aí. É isso que ele faz. Se você tem uma palavra, você não sabe o que é. Ele vai te pesquisar ela. Por exemplo, anteriormente. Vamos olhar aqui para vocês verem um exemplo. Tá aí, anteriormente. Tá vendo? Então, é isso que ele faz. Eu achei bastante útil também. Às vezes, você está tendo um site que você não conhece, você não tem o idioma. E, bom, você tem um dicionário aí na mão muito mais fácil do que ter que selecionar aquela palavra, abrir uma aba nova, e tarará, tarará, tarará. Beleza? Se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Se não gostou, deixa um dislike. Tem alguma dúvida, sugestão, pode deixar um comentário para a gente. Não se esqueça de verificar as nossas redes sociais e também o nosso site. Temos todos os conteúdos disponibilizados em PDF para download. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti